Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um episódio de The Wolf Among Us pra vocês e hoje nós vamos aqui começar com um recadinho pra vocês, tá? Eu queria dar um recadinho porque ontem eu coloquei o primeiro episódio de The Wolf Among Us e, coincidentemente, a Malena, Malena0202, pra quem não conhece, ela colocou no mesmo horário, tá? Na verdade, meu vídeo era pra ter entrado mais cedo, mas ele atrasou porque o YouTube tava demorando pra carregar, não sei, pra processar meu vídeo. Então, ele atrasou e entrou às 6h ao invés de às 5h, que é o horário que esse daqui deve entrar. E eu recebi... e aí eu coloquei... acabou que a Malena e eu colocamos o vídeo no mesmo horário. Acho que, tipo, se tivesse diferença foi, tipo, de um minuto. E, gente, eu recebi muito, muito, muito comentário bom de pessoas que gostaram e alguns comentários de algumas pessoas que... Na verdade, não sei o que algumas pessoas estão fazendo aqui no meu canal. Então, eu tenho que dar esse recadinho porque eu sei que se eu não falar sobre isso... Eu tô ficando rouca, gente, desculpem. Se eu não falar sobre isso aqui em vídeo, eu sei que esse assunto vai continuar, continuar, continuar se estendendo. E eu queria falar num vídeo de gameplay desse jogo porque é mais chance das pessoas... Tem mais chance das pessoas que vão comentar alguma coisa dessas assistirem e ouvirem o que eu tenho pra falar. Gente, eu, pra mim... eu queria começar dizendo que, pra mim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Malena começou a mesma série que eu. Eu falei, nossa, mentes inteligentes pensam, sabe? Great Minds Think Alike. Eu até tuitei isso pra ela porque... Ela não me conhece, eu acredito que eu nunca me viu, mas eu até tuitei porque eu achei legal, assim, a gente começar. Gente, primeiro, eu sou um canal que tem uns 57 mil pessoas. Ela tem quase um milhão, não tem a menor, assim, comparação. O canal dela tem muito mais público do que o meu. Eu comecei agora. Eu comecei no YouTube há muito tempo, gente. Eu comecei no YouTube já tem mais de 6, 7 anos. Mas eu comecei agora a fazer vídeo de gameplay. Então, não tem comparação. Então, primeiro, eu não queria comparar nada. Segundo, eu fiquei feliz. Eu achei que é legal a gente começar a série no mesmo horário. Que coisa. Porque eu, eu que já tô aqui no YouTube há muito tempo, eu não vejo problema de uma pessoa fazer algo parecido. E aí, eu recebi alguns comentários. Você tá tentando ser ela. Muitos hoje, mesmo, que acho que as pessoas não perceberam que eu coloquei o vídeo ontem, no mesmo horário que ela, alguns de vocês que me assistiram ontem, mesmo perceberam que foi exatamente, praticamente no mesmo horário. Coisa de, tipo, um minuto ou dois de diferença, no máximo. Então, muitos de vocês perceberam. E alguns que assistiram no dia depois, sabe? Ficaram achando que eu fui copiar. Gente, um. Primeira coisa que eu queria dizer pra vocês. Aqui no YouTube é muito difícil você dizer que alguém tá copiando alguém ou não. Sendo que a gente tá fazendo vídeo de gameplay. Então, o jogo vai ser sempre igual, independente. Mas, cada um vai ter uma ação no jogo. Cada um vai ter uma personalidade. E, tudo aqui no YouTube já foi feito, praticamente, tá? Porque, se a gente for pensar dessa maneira, só porque uma pessoa que tem mais inscritos já fez, eu não posso fazer, ou está fazendo e eu não posso fazer ao mesmo tempo, é meio que ridículo pensar assim. Porque, se for pensar assim, o PewDiePie, se você não conhece, é um canal... Eu falo britânico, mas ele não é britânico, né? Mas, o PewDiePie, ele é o YouTuber gamer. Se eu não me engano, é o canal do YouTube mais... Talvez ele tenha perdido o post do canal mais... O maior canal do YouTube pronto. Ou, talvez... Mas, se ele não é o melhor canal, ele tá no segundo ou terceiro lugar agora. Mas, ele foi por três anos o canal top do YouTube. O canal que tem mais inscritos. O canal que tem mais visualizações. Então, o PewDiePie é um canal de gaming. E, o PewDiePie já fez vários vídeos. Já fez The Walking Dead, já fez Life is Strange, já fez vários. Então, se a gente for pensar assim, todo mundo que está abaixo daquela quantidade de inscritos, porque é todo mundo do YouTube, copia ele. E não é assim que se pensa, não é? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto. Eu não tenho o menor problema. Vocês sabem que, quando eu fiz a série de Agrarian Skies, eu falei que eu tava fazendo, inspirada na série da Malena, porque eu vi, eu achei legal, me deu vontade de jogar. E eu não vi problema nenhum nisso. E eu falo, se eu tivesse fazendo alguma série, porque eu, basicamente, sei elemente e saberia que ela ia fazer, eu falaria sem problema. Eu não tenho problema de assumir. Mas, eu não aceito quando alguém vem dizer que eu estou copiando, ou que eu tô fazendo isso, sendo que eu não tô. Eu acho que isso é muito errado. Se você viu um jogo no meu canal, por exemplo, essas pessoas que estão falando isso, viram um jogo no meu canal e foram jogar, isso quer dizer que você tá copiando? Não! O jogo tá aí pra isso. Se fosse só pra uma pessoa, não seria público. Então, vamos parar com isso. Algumas pessoas falaram, Renata, você não tinha que fazer isso, já que ela tá fazendo para a série. Eu, pra mim, é uma honra ser comparada com ela, uma pessoa inteligente, uma pessoa com um canal super de sucesso, assim. Então, pra mim, é uma honra. Não vejo problema nenhum. Mas, na verdade, eu não fiz. Tanto é que vocês me pediram muito pra fazer Life is Strange. Muito, muito, muito. E talvez eu comece a fazer por vocês. Mas eu não queria fazer ao mesmo tempo que ela. Porque eu falei, não, acho que não é certo. Eu comecei a ver o primeiro episódio no canal dela, e vocês me mandaram várias perguntas, vários pedidos pra esse. Eu parei de ver pra eu poder jogar sozinha. E, assim, eu falei, não, vou esperar o canal dela acabar. Quando acabar, talvez eu faça. Então, porque eu achava que seria mais legal. Agora, por causa de uma coincidência a gente fazer ao mesmo tempo, eu não vejo problema nenhum, gente. Eu acho que, assim, eu sei que outras pessoas estão fazendo isso, e eu acho que tem muita comparação, talvez por eu ser mulher, eu ser loura também, a pessoa acha que tem a ver. Mas não tem nada, somos pessoas diferentes, e eu não tenho motivo pra copiar ela e não falar, sabe? Seria pra mim... Eu sou mais do que isso. Se você me assiste, você sabe que eu tenho uma cabeça boa se eu tivesse que copiar alguém, ou copiar que eu diga, que se eu tivesse que me inspirar em alguém por causa de um jogo, eu viria aqui e falaria sem o menor problema. Sem o menor problema, porque pra mim não tem isso. Eu não gosto de palhaçada, eu não gosto de comentários assim. Então, se você acha que eu tô copiando, se você acha que eu não devo fazer, sinta essa vontade de sair do meu canal, porque não vai fazer diferença pra mim. Eu quero pessoas aqui que me conheçam, que saibam, e se vocês gostam das duas, não vejo o menor problema em assistir o canal das duas. Porque, é... Eu tava até lendo um comentário ontem que eu ri, alguém falou assim, você é muito sensível, e a Malena já é mais agressiva, porque personalidade, sabe? Assim, eu vou agir de uma maneira com o jogo, talvez ela vá agir de uma maneira diferente, talvez a gente vá agir de maneiras parecidas, mas não significa que eu tô observando o que ela tá fazendo pra copiar, porque eu não imaginava. E se vocês me seguem, realmente vocês sabem que desde semana passada, eu tô falando de The Wolf Among Us. Desde que eu comecei... Semana passada, ou retrasada, desde que eu comecei The Walking Dead, eu tava falando de The Wolf Among Us, eu tava só esperando, porque eu fiquei alguns dias sem... sem gravar nos dias sexta e sábado, eu não tava em casa, então não tive acesso ao computador. Eu tava só esperando eu voltar pra... Eu já tinha comprado o jogo, né? Pra baixar o jogo e jogar pra vocês. Então, eu peço que se você gosta do meu canal, seja muito bem-vindo. Se você gosta das duas, se você assiste os dois canais, porque provavelmente quem me assiste deve assistir a Malena também, porque eu sou um canal bem menor. Mas se você gosta das duas, não tem problema. Assista as duas, porque a gente vai ter reação diferente. O jogo em si é igual, mas a ação das pessoas é diferente. Se você gosta das duas, assiste. Se você gosta mais do canal dela, não tem problema, eu entendo. Vão assistir, pode ficar à vontade. Mas se você vem aqui só pra me criticar e dizer que eu tô copiando alguém sem saber antes, eu acho que é muito difícil você apontar o dedo pra alguém sem antes se informar. Se você vem aqui pra me julgar sem saber antes, eu peço que você saia do meu canal. Eu não tenho problema em ficar com 50 mil inscritos na minha vida inteira ou diminuir, mas eu tô aqui pra gravar vídeo pra vocês com o maior carinho do mundo. Não tenho problema em admitir se eu achei alguma coisa legal no canal de alguém e quero fazer também. Quer um exemplo? O jogo do pão. Eu sou um pão. Eu vi no canal do Luba e eu achei super legal. E o Luba ainda tá fazendo. Eu achei super legal. Talvez eu vá tentar jogar. Eu não sei, mas eu pensei em talvez tentar jogar porque eu achei legal. Sabe? E eu vejo vários jogos no canal do Piu do Pai e tudo. E nem por isso eu vou aqui trazer todos os jogos pra vocês. Então, eu jogo o que eu tenho vontade. Eu jogo o que eu acho legal. E Once Upon a Time é um dos meus seriados favoritos. Se você me segue no meu canal de beleza, há muito tempo você sabe que eu já falei algumas vezes. E quando eu vi a história desse jogo, eu achei interessante pra trazer pra vocês. E eu recebi muito pedido pra fazer essa série também. Então é isso. Eu sei que foi um aviso grande, mas eu queria falar isso aqui. Eu não poderia deixar de falar. Se você me conhece, você sabe que eu sou transparente. Eu não tenho motivo pra mentir, pra inventar, ou pra ficar de bobeirinha aqui não, tá? Eu admiro muito, muito, muito a Malena. Todos os youtubers brasileiros, assim, eu admiro muito os gamers, os youtubers no geral. Eu admiro muito. Seria uma honra pra mim ser comparada, até porque é uma pessoa que tem muito mais visualizações que eu. Mas, eu não acho legal você dizer que eu sou copiando ou deixando de copiar, porque pra mim não teria problema nenhum, nenhum, zero, de verdade, admitir se eu tivesse fazendo só porque ela fez. Mas eu não sabia. E a gente começou por coincidência o canal ao mesmo tempo. Então é isso. Eu vou continuar com essa série. Se você gosta das duas, assiste nos dois. Se não, tudo bem. E vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Era só esse recadinho que eu tinha que falar. E qualquer pessoa com recados sem educação, com recados grosseiros, serão deletadas e banidas do canal. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Gelo? Coitado. Nem tem gelo. Coitado. Desculpa o recado longo, gente, mas eu precisava falar. Então, vamos ver aqui. Ah, tem coisa. Por que ainda possuo isso? Podia ter uma menor. Podia mesmo. Ó, o que mais? Vamos ver pra cá o que tem. Aquela menina. Ó. Vamos pra cá. Vou pegar aqui. Bluebeard. Barba azul. Gente, machuquei meu pescoço. Tá doendo. Ah, deixa eu ver. Nem lembro desse pedido. Provavelmente um mau sinal. Meu Deus, ele deve beber a beça, né? Fica fumando. Ó. Vamos pra cá. Usa o ventilador. Deve ajudar. Pronto. O que é isso? O que é isso? Usa o Colin. Quem é Colin? Será que é um dos três porquinhos? Eu estou em seu pedaço, né? Sim. Vamos, estou cansado. Estou cansado. Quem é esse porquinho? Pronto. Ó, rala, Colin. Olha a cara do porco, gente. Tá fumando o cigarro. Tem um cigarro? Não, não vai dar cigarro pro porco, né? Não fumem, pessoal. Mas os dois mil desses e você pode esquecer aquela casa que você me deve. Você não pode continuar escapando da fazenda. Que fazenda? O ar fresco do sol. Ah. Não seja dramático. Colin se lembra... Ih, será que eu chateei ele, gente? Ih, ele quer a bebida. Ah, ele... Ele derrubou a casa dele. Não, eu não estou dizendo que é o motivo suficiente para eu ter definitivamente pedido uma coisa assim. Dramático, esse porco chato. Que horror. Ah, é que ele foi legal. Dá logo esse uísque pra esse porco. Ele tem medo. Você comeu muitas pessoas no passado. Ele comeu. É verdade. Ih, porquinho. Hum. Olha as suas mãos, ele falou. É que a gente socou o leandor, né? É que a gente estava fazendo o trabalho. É que a gente estava fazendo o trabalho. Ih! Dá logo. Ele mandou a gente se... Você acha que meu trabalho é fácil? Você tenta manter um monte de fables de matar os outros. Como você acha que isso tudo funciona? Não sei. Não sei. Por ser grande e por ser mal. Por ser grande e por ser mal. Por ser grande e por ser mal. Não diga essa coisa em frente de pessoas. É embarrasante. É verdade. Ai, meu pescoço. Está doendo, gente. Não. Isso é a atitude que te leva em problemas. Eu tenho certeza que você era maluco para todos que você vinha de hoje. Não. Não todos. Nome um. Ele não sabe o nome dela. Eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome dela. Ótimo. Um ótimo exemplo. A vida é mais fácil com amigos. É verdade, viu, gente? Por isso que a gente tem que compartilhar o bem, não o mal. Ih, ele gosta do snow. Dá logo, bebida. Dá logo, bebida. Eu poderia tomar a bebida de maldade. Ó, gente. Que nojo. Esse porquinho não tem uma cara muito boa, não. Se fosse um porquinho bonitinho, pelo menos, esse porquinho está meio... Ele vai dormir. Ah, chapéuzinho. Será que é chapéuzinho vermelho ali no quadro? Vamos lá. Quem será? Quem será? Ah, deve ser aquela menina. Que a gente conheceu. Abre, 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 abre. Quem é? Quem é? Será que é ela? Ó, estou se arrumando todo. Ele gostou. Quem é essa? Ah, branca de neve. Ih, o que aconteceu? Corre, Bigby. Bigby. Está gritando para mim. Quem é esse? Oi. Bom dia ou boa noite? Quem é esse cara? Esse cara está meio suspeito, hein, gente? Olha ele. Não sei não, hein? São finas como papel as paredes, ela falou. Olha que bonita. Ela tinha que soltar o cabelo, né? Ah, mas eu gostei daquela menina mais. Ah, eu acho que tem que namorar aquela menina. Vamos lá. Ah, tem um casaco. Ele me leva muito Wolverine, gente. O que será? O que será que é esse casaco? O porteiro ainda está dormindo. Ai, meu pescoço. Meu porteiro ainda está dormindo. E aí, nada? E aí, o que será que tem aqui? Será que tem algum bichinho? Outro porquinho? Não está com a cara muito boa, não. Será que é o lenhador? O quê? É como ele chama a pessoa que viveu no mundo. Vou falar que ela é só uma garota. Não vou falar que ela é uma prostituta. Que eu não sei se é, né? Não acredito que mataram... Decapitaram ela. Deve ser ele. Está muito... Não. Não pode ser o lenhador. Esse é muito na cara. Será que é ela mesma que foi? Será que foi ela mesma que foi? É só tive que dormir. Grimble, o nome dele. Então eu abri a porta e... Eu encontrei ela... Como assim... Eu vim te encontrar logo. E é tudo isso? É tudo isso. Desculpe. Gente, eu tô cansada. Gente... Ó, tem gente ali. Será que a Fera achou a Bella? Eu não sei se... Alguém me disse nos comentários que eu fiz errado. Que eu não era pra ter falado da Bella. Mas eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ela. Já pensou se fosse a Bella aqui, mortinha. Exame na cabeça dela. Ela foi botada aqui com cuidado. Ih! Não foi, né? Não é tão inteligência. O que que tem na boca dela? Eu vi que tinha um papel. Ah, não. Não é um papel, não. É uma... Pega. Ai, meu Deus. Coitada. É o dentinho dela. Ó, o colar dela. Ah, tem um símbolo. Ah, eu não reconheço. Ah, eu não reconheço. E vamos ver aqui. O que que será que fez isso? Oh, com magia. As bruxas conseguem dar magia pra eles Ou usar magia neles Será que foi uma bruxa? Não pode ser do Lenador Tem sangue ali Lully Tem que brigar com ela, gente Ela tá fazendo a Amy E aí? Investiga Agora são os furões fazendo barulho Vamos lá, vamos investigar Não, não vamos pra dentro não Vamos pra cá, primeiro que houve sangue Pra algum lugar daqui Ó, ó Rastro de sangue Gotas de sangue Tá, alguém Deixa eu ver Ó Ah, tem mais sangue Opa, tem uma coisa ali Não Só lixo Mais sangue Vamos investigar Tem alguma coisinha aqui Vamos ver É pra trocar no... Tá úmido ainda Então alguém se machucou? Ou será que eles decapitaram ela com isso? Opa Pedaço de tecido? Ué Jeans Será que foi quem matou ela? Ou será que era a roupa dela? Tá, a gente já pegou isso daqui Opa Ah não, o sangue Nada aqui Vamos pra lá O que é aquilo? Ah, dá pra comparar o tecido Já tô vendo Ó, pra cá acho que não tem nada Ó, vamos pra cá Ah, não dá mais Tá Tá, vamos pra cá então Não, também não dá Então tá, então pra cá não tem nada Vamos pra cá Agora vamos pra baixo aqui Ó, pra cá não tem nada Sai, vem pra cá Sai Sai, brancas de neve Ah, não dá? Ah, dá Dá sim Opa, grama Opa Mato Vamos olhar o mato Hum, gente Tá, não dá mais pra sair Nada Tá Vamos ver Não é Não pode ser ela Será? Já pensou? Não Não, não é mesmo tecido Caramba Apressa Não temos muito tempo Não, não foi Cuidado dela É Tá, vamos lá Alguém trouxe ela pra cá Mas como você sabe Eu acho que eu É É Não sei Aquele cara que subiu Poderia ter sido Ele tava usando jeans Eu não lembro Mas na hora que eu colocar Esse vídeo no ar Eu vou ver Ah, tá É, vamos fazer o que for preciso Ela apreciou meu apoio Viu A tradução tava errada, gente Ele falou que seria inútil Tipo, ficar enrolando Então Olha só A gente vai Acho que tirar a cabeça Pra saber quem fez Isso mesmo Take this back to Dr. Swinehart He can take a look at it I'll meet you at the business office Tá Então, gente Olha só Coitada Ih É Boa Então, gente Olha só Eu vou encerrando Esse episódio Por aqui Se você gostou do episódio Dá um joinha Bem grandão pra mim Desculpa demorar um pouco Explicando tudo pra vocês No começo Mas eu queria muito Ter dado esse recado Pra vocês Porque eu sei Que algumas pessoas Talvez vão ler o comentário E nem saber Do que estão se tratando E às vezes vão ficar Vão ter uma opinião Sem saber E agora Pelo menos Todo mundo já sabe O que aconteceu A coincidência A coincidência E agora a gente pode continuar Eu queria dizer Que eu vou continuar A série Eu já vou gravar Hoje mesmo O próximo episódio Que vai ao ar Segunda ou quarta Na sexta-feira Esse episódio Que vai ao ar Quarta E o próximo Na sexta-feira Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Bem grandão pra mim Não deixe de comentar Avaliar E por favor Se inscrever Se você gosta Dos meus vídeos Eu quero dizer Muito, muito, muito Obrigada Eu quero agradecer A cada um de vocês Que me assiste Que me dá carinho Que me dá apoio Que me defende Nos comentários Vocês são o motivo Pelo qual eu faço vídeos No YouTube Vocês são tudo, tudo, tudo Pra mim Muito obrigada Por tudo E muito obrigada A todos que estão Tentando me ajudar A chegar nos 100 mil inscritos Gente, eu tô com o plano De chegar a 70 mil Até o final desse mês Eu não sei se vai dar Pra gente chegar Nisso tudo Opa E o alarme Eu não sei se vai dar Pra gente chegar nisso tudo Mas se der Eu vou ficar muito feliz Então se você puder Me ajudar A tentar chegar nos 70 mil Até o final desse mês Me ajude compartilhando Com seus amigos Nas redes sociais No Twitter No Facebook No Instagram Me segue no Twitter também Se você ainda não me segue Meu Twitter é ArrobaRenataPS88 Todas as informações Assim como o calendário de vídeos Estão no box mais info Aqui abaixo E é isso, gente Muito obrigada por tudo Não se esqueçam que eu amo Cada um de vocês Um beijo muito, muito, muito Grande A todos E eu vejo vocês Com mais um vídeo Amanhã Beijo grande, gente Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau